Oi, minhas fofuchas! Hoje eu vim mostrar para vocês esta make. Então, vamos ao tutorial? Para começar, use o jumbo branco toda a pálpebra móvel e também na ilha inferior dos cílios. Com o lápis rosa, vamos fazer a demarcação do desenho. Música 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 Por cima do desenho, vamos passar uma sombra preta da paleta de 120 cores B, com o auxílio do pincel E65 da Sigma. Música 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 Ainda com o auxílio do pincel E65 da Sigma, vamos pegar uma cor roxa da paleta 120 cores Manly A. Música Espalhe a cor roxa sobre toda a sombra preta. Música 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 Com a sombra rosa da paleta 120 cores Amanly e o pincel E55 da Sigma, vamos passar em toda a pálpebra móvel. Música 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 Agora com o pincel E25 da Sigma e uma sombra rosa bem clarinha, vamos iluminar abaixo da sobrancelha. Com o pincel E5 da Sigma e o delineador preto da Steri, vamos fazer o delineado. Com o jumbo branco e o lápis D65 da Sigma, vamos criar um detalhe. Passe também uma sombra branca da paleta de 120 cores da Manny A. Ainda com o pincel E65 e a sombra rosa clarinha que usamos para iluminar abaixo da sobrancelha, vamos passar na linha inferior dos cílios. Limpe a linha d'água dos olhos com o cotonete e depois aplique um lápis na cor rosa. Agora finalize com os cílios postiços e capriche na maca. Na pele eu usei o BB Queen da Maybelline. A minha cor é a... Ih, cadê a cor? A médio, tá aqui escrito. A minha cor é a médio. Também usei este pó da Mary Kay, que é o Beijun. E este quarteto de blush da Tia Armoya, que é este aqui. O número é o 2. Vou mostrar ele atrás e na frente também para vocês verem. Deixa eu abrir aqui. Ele é lindão, né? E ele é lindão, olha o tamanho desse. Olha aqui. Olha o tamanho dele. Ele é maior, quase maior do que a minha mão. E... Na boca eu misturei estes dois batons da Maybelline. Este aqui é de 16 horas, que é a cor 780. Com certeza não vai dar para vocês verem. Mas eu vou colocar na descrição o número dele. E a descrição vai estar só no blog, tá meninas? Vai estar disponível só no blog oquispink.net. E este aqui é o de 12 horas, na cor 103. Provavelmente também não vai dar para vocês verem, mas... Bona sorte, né? Nos selhos, eu usei este modelinho aqui. Que é da caixinha com 10 pares de cílios. Este aqui é o modelo 022. E usei esta máscara da Maybelline. Ela é dois passos. Este aqui é o Prime. E este daqui é a cor. É a máscara. E é ótima esta máscara também. Prontinho, meninas. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo um ótimo dia para vocês. A lista de produtos vão estar descritos lá no blog, quispink.net. Vou deixar o link aqui abaixo. Não se esqueçam, se gostaram, clicar em gostei. Se inscrever no meu canal. E... Beijos fáceis da Poli. Tchau! 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 Tchau!